Olá! Ela é mãe, empreendedora, associativista e voluntária. A nossa convidada do programa Mulher em Foco de hoje tem ainda um vasto currículo na área de responsabilidade social. Adelita Adiers é a catarinense de destaque que vai conversar com a gente a partir de agora. Exemplo, integridade, sustentabilidade. O que essas palavras ou conceitos têm a ver com o programa Mulher em Foco? Bom, quem vai nos contar isso é uma mulher que tem esses valores muito bem estabelecidos e enraizados, inclusive no trabalho e na vida, e faz disso um grande movimento. Adelita Adiers, seja muito bem-vinda ao programa Mulher em Foco. Muito obrigada, uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouquinho desses valores, desses conceitos e dessas práticas que a gente com certeza pode aplicar tanto na nossa vida pessoal quanto profissional. Bom, todos esses valores dizem respeito a questões de responsabilidade social, que estão aqui, é um dos focos de todo o teu trabalho. Tem várias frentes aí nas quais você atua e eu queria saber como que a tua história começa, da onde você é, qual a tua formação, para chegar até aqui com tanta referência na parte de compliance e de outros termos que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Bom, eu sou de caçador, atuei sempre na área empresarial, embora a minha formação seja na área social, então acho que a gente consegue trazer um pouquinho de todos esses valores. São valores familiares, né? Quando eu falo em integridade, por exemplo, eu falo sobre um valor que eu recebi na minha família e que ao longo da minha trajetória profissional eu também fui aplicando as atividades voluntárias ou as atividades profissionais que eu desempenho. A responsabilidade social surgiu muito em função da minha formação acadêmica na área de serviço social, embora eu nunca tenha atuado na assistência social, acabei trazendo esses valores para a área empresarial que era a minha atividade já desde muito cedo e à medida que os conceitos foram aparecendo, que as atividades também foram crescendo, a gente foi agregando todos esses valores e evoluindo em alguns temas como compliance, como ESG, como ADS, que acabam também convergindo e trazendo todos esses conceitos para a atividade prática do dia a dia. E como que foi a tua jornada profissional, empresarial, para chegar até esse momento? Bom, eu venho de um outro momento, né? Da entrada no mercado de trabalho. Eu entrei no mercado de trabalho com 15 anos. Eu trabalhava e estudava na época, estudei em escola pública e trabalho desde muito cedo, porque isso também foi um valor familiar que foi se construindo. E à medida que eu fui conhecendo, desenvolvendo, eu sempre fui muito curiosa e acho que busquei sempre muito essa qualificação, essas oportunidades, mesmo morando numa cidade de interior, sempre que eu tive a oportunidade de estar com outras pessoas, em outros ambientes, me aprimorando ou conhecendo, eu busquei e aprofundei esses conhecimentos. Então, essa jornada profissional iniciou nesse sentido. Estar no empreendedorismo também foi uma oportunidade que me trouxe a capital, a outras visibilidades profissionais, nacionais e oportunidade de estar à frente de grandes movimentos, como o movimento ADS, por exemplo. E hoje, à frente de outras iniciativas, como a Rede Catarinense de Compliance, o Programa Educando Cidadãos, que fala sobre esse papel de cada um de nós liderando, esse papel seja no combate à corrupção, seja nas questões éticas, que perpassam e intercalam todas as atividades que a gente realiza. Bom, hoje em dia está em Florianópolis, então. Estou em Florianópolis. E daqui, opera nessas frentes todas, como no movimento dos ODS, também na Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina. E você falou do Programa Educando Cidadãos. Queria que explicasse um pouquinho mais para a gente sobre esse programa. Então, Educando Cidadãos é uma iniciativa de um promotor de justiça aqui de Santa Catarina, o doutor Afonso Guizu Neto. É uma iniciativa que nasceu no ano 2000 e hoje ela vem para uma segunda etapa. Lá atrás, nós falávamos sobre o combate à corrupção, o que você tem a ver com a corrupção. E certamente muitos de vocês que nos assistem hoje puderam conhecer um pouquinho desse escopo. Quando a gente fala em furar a fila, em colar na prova, são situações práticas que envolvem o dia a dia de todos, não só daqueles que estão em cargos públicos ou sendo gestores de alguma empresa. E a campanha vem agora para um sentido um pouco mais amplo, que é de fato esse da educação dos cidadãos, de cada um de nós. Nós sabemos que a corrupção é um fenômeno universal e a pretensão do programa não é acabar com a corrupção. A gente sabe que os indivíduos, em momentos distintos, têm seus poderes de escolha, mas é justamente parar com a corrupção. Então, a chamada do projeto é justamente essa. Vamos parar a corrupção. Trabalhar com os cidadãos, com as crianças, com os jovens e com cada um de nós enquanto indivíduo que dialoga, que perpassa por tantos outros projetos, outras tantas oportunidades para que a gente possa ser uma voz ativa nessa iniciativa que é tão importante para a sociedade como um todo. Inclusive que tem o apoio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Exato. A Assembleia Legislativa é uma das signatárias, uma das instituições que aderiu a esse programa, assim como a Federação, a FACISC e outras tantas iniciativas, voluntários, pessoas físicas que se unem a essa causa para que a gente possa, por todo o Estado, trabalhar através das iniciativas de cada instituição, o tema, trazendo essa linguagem realmente para todos. Bom, e falando da Federação, da FACISC, Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, hoje você ocupa o cargo de coordenadora de projetos especiais. Então, justamente engajada nesse e em tantos outros projetos. Com certeza. A minha vinda para a Federação, ela me deu muita visibilidade profissional, porque eu pude trazer um pouquinho da minha experiência profissional, para comitês de responsabilidade social na própria Assembleia. Eu fui coordenadora de uma comissão de responsabilidade social por alguns anos. Depois, também, a primeira coordenadora mulher do movimento ADS em Santa Catarina. Então, estruturando um pouquinho dessa governança e trazendo essa experiência do voluntariado, do terceiro setor. E hoje, coordenando outras iniciativas, como eu citei, a própria Rede Catarinense de Compliance, que é uma iniciativa da Federação, e que busca trazer de uma forma mais simples o que é esse conceito de compliance, que para muitas pessoas pode ser algo muito difícil de compreender, mas ele fala sobre a nossa conduta, sobre as regras, sobre a forma como nós nos relacionamos com o outro, sobre os posicionamentos diários que nós tomamos nas nossas decisões pessoais ou profissionais. E não fala só sobre corrupção, mas fala, de fato, sobre integridade. E eu costumo dizer que integridade é um valor para mim. Então, naturalmente, a gente acaba trazendo isso também para o âmbito profissional. Ou seja, de alguma forma, todos esses segmentos e toda a tua ação está interligada. Interligada, com certeza. E tem um grande fio condutor que liga toda essa tua ação? Na tua opinião, tem algo que faz com que se movimente, que se transite por essas áreas? É, como eu falei, acho que todas essas questões, elas são valores pessoais que eu recebi dos meus pais e que eu fui trazendo também para a minha atividade profissional. Então, hoje, integridade, sustentabilidade, elas são linhas norteadoras de tudo aquilo que eu faço, de todos os projetos, de todas as ações que voluntariamente eu também estou conduzindo. E a gente vai trazendo outros parceiros, movimentando outras pessoas, alcançando outros espaços. Acho que esse é um movimento importante. O meu compromisso enquanto profissional, enquanto profissional do Compliance, enquanto profissional da sustentabilidade, é poder trazer uma linguagem muito simples para que cada um de vocês que nos vê hoje entenda o seu papel. Cada um de nós se ver como líder desse processo de mudança. porque muitas vezes a gente acaba atribuindo ao outro. Ah, mas é responsabilidade da minha liderança, de um político, de algum gestor, mas é a minha responsabilidade pessoal. Então, nos ver como líderes nesse processo de mudança é o que, de fato, vai fazer a diferença para esse mundo que a gente quer transformar, para todas essas questões que naturalmente aparecem, que nos incomodam, que muitas vezes nos tiram dessa zona de conforto. E esses valores pessoais, de fato, eles permeiam todas as ações profissionais que eu, a Delita, realizo e que procuro também inspirar aqueles que estão comigo nessa jornada. Existe algum ponto-chave para que as pessoas percebam o quanto as suas próprias atitudes, a sua tomada de decisão, a sua liderança, são impactantes, são importantes? Eu acho que se a gente tem um contato com o outro, a gente já tem essa responsabilidade. Nós temos escolhas diárias. Todos os dias, ao acordar, nós escolhemos a roupa que vamos vestir, a forma como vamos nos locomover. Então, a gente escolhe a mobilidade, escolhe a sustentabilidade e escolhe tomar decisões. Claro que tudo isso passa muito por um processo de maturidade, não é aqui dizer porque eu trabalho com compliance que eu faço tudo certo. Eu acho que a gente vai amadurecendo ao longo do tempo e vai tendo consciência de determinadas ações que talvez alguns anos atrás, culturalmente, a gente acabava entendendo que eram naturais. Eu tenho mais de 40, sou uma mulher com mais de 40 anos, então eu revisito muitos dos meus valores. Eu tenho uma filha pequena hoje que também olha em mim um exemplo a ser seguido. Eu acho que esse é um valor super importante, nessa relação com o outro e naquilo que de fato são valores para mim. Então, as causas que eu me envolvo, de fato, elas conversam com aquilo que é um valor para a minha atividade e que eu quero, de fato, colocar a minha energia, o meu profissionalismo e tudo aquilo que eu procuro aprimorar também a nível de conhecimento para contribuir de uma forma mais precisa e assertiva. Bom, e uma palavra que a gente usou bastante aqui foi o Compliance, que algumas questões dele intrínsecas a ele, você já explicou, mas eu queria que você deixasse mais claro ainda para quem está nos assistindo o que significa esse conceito do Compliance e como ele pode ser aplicado. Bom, o Compliance numa tradução super livre, muito simples, ele fala sobre o cumprimento de regras, sobre estar em conformidade. Então, se eu estou numa escola, eu tenho um regimento, se eu estou numa empresa, eu tenho um código de conduta. Então, é estar de acordo com essas normas, com esses procedimentos. A integridade, ela fala sobre valores. Então, eu costumo dizer que a integridade, ela é maior do que o Compliance. Porque eu preciso ter esses valores para que eu compreenda que essas regras são importantes e possa segui-las, possa também contribuir para que elas possam ser aprimoradas. não é um documento como um código de conduta que vai definir, de fato, que todas as pessoas façam as coisas certas, mas sim os valores que elas trazem consigo. Aplicação prática. Como que a gente aplica? Eu costumo falar que a corrupção é aquele buraco na rua que o nosso carro passa todos os dias. Então, muito das nossas ações, eu citei aqui alguns exemplos que a própria campanha do que você tem a ver com a corrupção trouxe lá atrás. furar a fila quando nos fazem aquela pergunta. Eu tenho certeza que para muitos de vocês também já fizeram. A nota é no valor? Se eu não tenho uma conduta ética, se eu entendo que eu posso gerar alguma vantagem ou alguma oportunidade, isso já é um sinal de corrupção. Isso já é um sinal de que a gente vai precisar de algumas outras regras de Compliance, de processos punitivos. Então, educar cidadãos passa justamente por isso. para que a gente tenha condutas éticas, corretas e que isso possa ser traduzido depois para as nossas atividades profissionais, acadêmicas, gestão pública, enfim, aonde nós colocarmos o nosso esforço. E essas condutas, elas servem para grandes empresas e também para o dia a dia do cidadão? Com certeza. Tudo começa por cada um de nós, pelas escolhas diárias que nós escolhemos fazer todos os dias. Exigir uma nota fiscal, fazer uma prestação de contas correta, não furtar água, luz, outras questões aí, combater a pirataria, educar as pessoas para que a gente possa ter condutas éticas, condutas corretas, ser correto com o outro, falar a verdade. Acho que são exemplos muito simples, mas é a partir deles que a gente evita ou tem esse movimento de parar a corrupção. Porque quando a gente olha a corrupção, muitas vezes a gente tem aquela noção de que é o grande empresário ou político, mas nós precisamos olhar para as nossas ações diárias para o nosso dia a dia. De real para realidade, roubar um real ou milhões de reais tem o mesmo peso. Quando a gente pensa em conduta, acho que são exemplos práticos de quando o compliance age, mas de quando a integridade deveria falar mais alto. E existe inclusive uma rede, a rede catarinense de compliance, da qual você também faz parte. Isso, a rede é uma iniciativa aqui da Federação, da FACIS, que ela nasceu em 2019, comemoramos o quinto ano agora no mês de maio e ela nasceu justamente com esse propósito, de fortalecer os profissionais, as boas práticas catarinenses e de falar sobre o tema. Então, desmistificar um pouquinho o que é o compliance, como que ele acontece, falar sobre governança, como que ele se aplica no setor público, nas pequenas empresas, nas grandes empresas, como que os profissionais agem nesse sentido, quanto a gente ainda precisa falar sobre cultura da integridade, sobre rever posicionamentos. Então, a rede nasceu com esse propósito. Nós somos, além da FACISC, mais oito entidades aqui de Santa Catarina, que são as entidades fundadoras. Já promovemos vários eventos, trouxemos vários especialistas, procurando justamente aproximar esse conceito da prática das pessoas no seu dia a dia, aprimorar as questões empresariais. Nós temos uma lei brasileira, que ficou conhecida como a Lei Anticorrupção, que completou dez anos. Temos muitos desafios, temos muitos profissionais ainda se capacitando, promovendo mudanças institucionais. Então, a gente tem um caminhar bastante interessante tanto para o tema, quanto para aqueles que queiram aprimorar ou desenvolver os seus programas de integridade. Bom, a gente vai falar um pouquinho também sobre os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas a gente vai falar daqui a pouquinho e depois do intervalo. A gente volta já. O programa Mulher em Foco está de volta e estamos falando sobre responsabilidade social. A nossa convidada de hoje é a Adelita Adiers, ela que está à frente de projetos ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o ODS, além de muitos outros projetos que nós já conversamos aqui, né, Adelita? Queria falar um pouquinho agora então sobre os ODS, que estão sendo bastante trabalhados, né, enquanto agenda, enquanto objetivos importantes para toda a nação. Os ODS, eles fazem parte da Agenda 2030. Ela ficou conhecida como a Agenda 2030, que é um grande plano de ação global proposto pela ONU, assinado por mais de 190 países, inclusive pelo Brasil, e que traz 17 temas, que eu diria que são temas transversais, são os 17 ODSs. Então, através dos ODSs, a gente tem a possibilidade de alcançar essa agenda, que é a Agenda 2030. 2030 porque ela está proposta até 2030. A gente teve uma agenda anterior que foi a Agenda dos ODMs, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Ela teve um período de execução de 15 anos, de 2000 a 2015, e a partir de 2015, então, foram revistos esses objetivos, ampliados, através de uma consulta pública global. Eu, enquanto setor empresarial representando a Federação, tive a oportunidade de contribuir com essa discussão para a definição desses temas que hoje a gente conhece como ODSs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a proposta inicial era trabalhar as questões relacionadas ao combate à pobreza e à fome. Essa agenda veio lá de 2000 e permanece ainda, tanto que o primeiro objetivo fala sobre isso, sobre o combate à fome, o combate à pobreza, e outros temas, como saúde, educação, promover espaços de lideranças para mulheres, trabalho decente, combate à corrupção. Muito do que a gente já falou por aqui no bloco anterior tem relação com os ODSs e, claro, que para mim é muito natural que eu possa fazer essa conexão. Quando a gente fala aqui do compliance, eu estou falando sobre o ODS16, que fala sobre paz, justiça em instituições eficazes. Então, ali, a gente traz um recorte tanto para o combate ao suborno, à corrupção, como também trabalhar em instituições fortes, transparentes, responsáveis, já dentro de toda essa cultura de integridade, de compliance que a gente também traz para o ambiente empresarial. E qual é o teu trabalho hoje frente aos ODSs? Bom, hoje, eu já fui a coordenadora do movimento estadual aqui em Santa Catarina, é um movimento que eu tenho muito orgulho, com certeza muitos de vocês já são signatários através das suas empresas, dos seus municípios ou das suas organizações ou até mesmo enquanto pessoa física que o movimento tem essa possibilidade. Nós somos o maior movimento dos ODSs a nível de Brasil, então Santa Catarina tem mais de 1.700 signatários, pessoas físicas, jurídicas, e eu coordenei esse movimento, hoje sou signatária dele e conduz uma atividade que é o ODS Think Tank, que é um grupo de especialistas trabalhando numa pesquisa sobre um olhar para Santa Catarina. Porque a gente olha para o nosso estado, muitas vezes a gente pensa que ele é um estado que não tem problemas, mas nós sabemos que há alguns recortes e não precisa a gente ir muito longe. Se você olhar no seu bairro, aos arredores do local onde você vive, com certeza você vai encontrar alguns recortes muito particulares. Temos regiões de Santa Catarina com baixíssimo IDH e outros problemas de desdobramentos que acontecem, e até mesmo aqui em Florianópolis a gente também tem. Então esse grupo está pesquisando como esses ODS se relacionam com Santa Catarina. A gente está desenvolvendo uma pesquisa que vai servir de uma campanha que o movimento realiza em setembro quando a gente chama atenção para essa causa e como pequenos negócios, como cada um de nós pode adotar os ODS na sua prática e no seu dia a dia. Eu posso destacar aqui de uma maneira muito simples o ODS-3, por exemplo. Ele fala sobre saúde, sobre as questões de saúde. E a gente tem duas metas, eu não sei todas elas porque são 169, mas algumas naturalmente pelo meu trabalho e pelo meu envolvimento. Então, questões que falam com cada um de nós. Vacinação, tem uma meta que fala sobre a redução dos acidentes de trânsito. Isso é um tema natural e que está ao alcance de cada um de nós. Então, o que eu enquanto pessoa física posso fazer? O que a minha instituição pode fazer? O que enquanto município pode ser feito? Hoje existe um índice nacional que é feito pelo Instituto Cidades Sustentáveis que é o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades que foi a base dessa pesquisa do ODS Think Tank. Então, muito em breve a gente vai ter alguns desdobramentos entendendo um pouquinho de como essa agenda está sendo executada em Santa Catarina. A gente sabe que muitas instituições, a exemplo da FACIS, que adotam os ODS também dentro do seu planejamento estratégico, mapeando, através, por exemplo, do meu setor empresarial, quais são as ações que eu consigo desenvolver para o alcance dos ODS. Lembrando que os ODS, eles não são aquelas 16 caixinhas, 17 caixinhas que a gente vê. Mas para que, de fato, a gente saiba se nós estamos contribuindo para o alcance dos ODS, nós precisamos olhar para as metas. Por isso que eu citei aqui o ODS 3. Ah, eu tenho um compromisso com a vacinação. Esse é um compromisso pessoal meu e é um compromisso de municípios, de instituições. O ODS 4, que é um ODS que eu também trabalho através de um projeto de empreendedorismo, tem uma meta, é a meta 4.4, que fala quais são os esforços que nós vamos organizar para que jovens possam ter acesso ao empreendedorismo, por exemplo. O ODS 5, que fala sobre promover espaços para que as mulheres estejam ocupando a política, outros espaços de liderança, a gente tem tantos movimentos acontecendo agora em relação a isso. Enfim, são alguns dos exemplos, mas é importante que a gente olhe para as metas, para que o seu planejamento enquanto empresa, enquanto município ou até mesmo pessoal possa alcançar os ODSs. é importante que a gente tenha esse recorte, ele é bem importante. Esse trabalho junto aos objetivos é voluntário? É voluntário. E me fala um pouco sobre a tua ação no voluntariado, que também é uma das características da tua atuação. Isso, eu falo muito sobre essa questão do voluntariado e é o voluntariado pela causa. Por que eu me uno a algumas ações? É pelo propósito. Falava ainda essa semana sobre o projeto Educando Cidadãos, o que me motiva a estar participando dele? É justamente o propósito, é a causa. Então, desde muito cedo, claro, naturalmente, eu também fui me envolvendo em algumas atividades. O movimento jovem, do qual eu sou oriunda, de jovens empreendedores, que me trouxe depois para uma oportunidade profissional na federação, ele também fala sobre voluntariado. A FACISC trabalha de forma voluntária em todas as cidades do Estado, através das associações empresariais. Então, isso é muito um valor também. Vocês devem estar percebendo que eu estou repetindo isso muitas vezes, mas, de fato, é tudo muito conectado. Bom, você mencionou o programa Educando Cidadãos e a nossa equipe acompanhou o lançamento do programa na FACISC. A gente tem aí algumas imagens do lançamento do programa que a gente já comentou sobre ele aqui, mas que vale reforçar, porque todo esse trabalho se conecta, tudo que você vem falando se conecta com a importância de nós percebermos também a nossa responsabilidade. E isso vem desde muito cedo, né? Com certeza. É um compromisso que a gente assume desde cedo. Enquanto profissional, como eu falei, eu entendo que tenho esse papel, até pelas atividades, inúmeras atividades que eu acabo me envolvendo, pelas pessoas que a gente acaba impactando. Então, trazer esses valores, levá-los para a nossa atividade, para o desdobramento daquilo que nós fazemos, independente se eu estou numa pequena empresa, numa grande empresa ou atuando numa instituição de forma voluntária. E lançar esse programa significa, de alguma forma, buscar impactar toda a sociedade, né? Com certeza. Esse é o objetivo, alcançar a todos com uma linguagem simples, acessível, para que todos possam olhar para os seus atos, para as suas atitudes e, através do seu exemplo, se perguntar, estamos prontos para liderar pelo exemplo? Estamos prontos para atuar para uma sociedade melhor? Acho que esse é o nosso grande propósito. Vivemos em um único planeta, o planeta é o nosso principal stakeholder e toda a relação que nós desenvolvemos com ele, seja de consumo, seja de conduta, seja de educação, tudo isso passa pelo nosso posicionamento, né? E garantir a sustentabilidade, a continuidade dos negócios, do próprio planeta, passa pelas nossas escolhas diárias. Quando a gente fala sobre essas questões de conduta, a gente acaba falando muitas vezes sobre o que não fazer, né? Sobre quais seriam condutas erradas, né? E que poderiam ferir aí essas questões de integridade, principalmente. Temos aí bons exemplos também do que fazer? Temos, temos bons exemplos. Temos exemplos catarinenses de campanhas e mobilizações. Acho que o programa Educando Cidadãos ele vem nessa perspectiva, até porque ele foi um programa lançado há mais de 20 anos quando se colocaram as primeiras provocações para questões simples do dia a dia que muitas vezes as pessoas acabam não atribuindo à corrupção, como eu coloquei anteriormente. A Acaerte tem uma campanha muito legal que se chama Jeito Catarinense que fala sobre as atitudes, né? Ele é um trabalho feito por crianças. Nós fizemos também através do Movimento ADS com o Bairro da Juventude em Criciúma um trabalho falando sobre os ADSs. Então, são jovens falando sobre atividades práticas do dia a dia e como trazer essa agenda. Então, são alguns dos exemplos que eu conheço que eu posso compartilhar aqui com vocês. mas certamente vocês vão encontrar aí outras muitas escolas, muitas pessoas engajadas em diferentes movimentos, em diferentes situações, colocando os seus valores a serviço da sociedade e trazendo, então, toda essa conexão com esses temas tão importantes que a gente também observa, talvez, muitas vezes, muito mais no universo empresarial ou em algumas outras atividades, mas que conversam com o nosso dia a dia, tenho certeza. toda essa questão dos valores a gente percebe o quanto isso é importante para ti, o quanto isso se alinha com o teu propósito de trabalho e de vida e hoje tu é uma mulher que é referência nessa área que é no nosso estado que é referência quando se fala em responsabilidade social como é que tu te sente à frente disso e dando exemplo como exemplo também é um dos valores e dando exemplo para tantas outras mulheres e jovens e meninas eu acho que o principal ponto é a gente se reconhecer na nossa trajetória olhar para o caminho que a gente fez para as pessoas que estiveram ao nosso lado por aquelas que nos inspiraram positivamente e outras que nem tanto mas nos reconhecer e ocupar os nossos espaços nos preparar para isso é claro que isso também vem de um processo de maturidade não que a gente esteja pronta o tempo todo mas à medida que a gente vai caminhando e vai construindo e vai também conhecendo outras pessoas que têm valores similares aos nossos ou mesmo olhando para aquelas que nos desafiam a realizar coisas de forma diferente acho que o primeiro passo é que a gente se reconheça que nenhuma de nós olhe e se sinta menos do que a outra hoje eu estou aqui falando com vocês mas um dia eu também estive vendo algumas outras mulheres que me inspiraram outros homens que me inspiraram também para que eu pudesse estar aqui falando e assumindo esse compromisso acho que a gente vai ao longo da jornada encontrando essas inspirações e sendo inspiração para muitas pessoas quando a gente revisita não é só um currículo a gente pode olhar um currículo com essa ou aquela qualificação não é toda a sua jornada toda a sua trajetória eu sou filha de dona de casa de um homem que foi chapeador talvez vocês não conheçam isso mas é uma atividade dentro de uma oficina mecânica estudei sempre em escola pública trabalho desde muito cedo e me orgulho muito dessa trajetória a primeira vez que eu sentei a mesa com o governador do estado eu pensei poxa eu tenho mesmo que me orgulhar de estar aqui e isso não não é o fato de eu ter nascido numa família com condições ou não de eu vir de uma cidade pequena mas é a busca que a gente coloca todos os dias eu acho que isso é muito vivo em mim são esses valores que eu transmito para minha filha minha filha me pergunta hoje mamãe o que é integridade então que idade que ela tem ela tem 4 anos 4 anos então acho que a gente vai construindo isso eu realmente me orgulho muito dessa trajetória de todos os trabalhos que eu já realizei até aqui e com certeza de outros tantos que eu vou realizar com pessoas que vão somando vão me desafiando também porque é isso a gente não pode ficar nessa zona de conforto e tem sido possível ser essa mulher essa liderança essa mãe e exercer todos esses papéis e pensar na sociedade como um todo que é uma coisa que realmente faz parte do seu trabalho tem é desafiador nem sempre é tão simples mas a gente vai priorizando acho que é importante também a gente priorizar as nossas pautas as nossas causas para que a gente coloque a nossa energia de verdade naquilo que a gente está colocando o nosso nome eu sou uma marca o seu nome é uma marca todos nós somos uma referência para alguém e a gente tem que ter muita responsabilidade com aquilo que a gente coloca o nosso nome coloca também a nossa participação o nosso profissionalismo com certeza Adelita foi um prazer receber você aqui no Mulher em Foco aprender tanto sobre responsabilidade social integridade compliance conceitos que estão no nosso dia a dia que de alguma forma a gente acaba esbarrando neles então realmente muito obrigada pela tua contribuição no programa de hoje mas não só e sim com toda a sociedade muito obrigada e que a gente possa seguir liderando pelo exemplo encerramos então mais uma edição do programa Mulher em Foco até a próxima Música 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 Tchau.